Oiê! E que tal essa sobremesa perfeita com apenas dois ingredientes? Vem comigo e vamos para a receita! Vou começar picando chocolate 70%. Eu prefiro sempre utilizar um mais amargo, mas pode usar um da tua preferência. Vou transferir esse chocolate para um refratário e levar ele para derreter no micro-ondas de 30 em 30 segundos. Pode também derreter em banho-maria. Aqui estou utilizando banana prata. Quanto mais madura, mais docinha ela vai estar. Pode utilizar outra banana também. Vai dar super certo. Amassa bem para não ficar com pedacinhos grandes e transfira para um bol e reserve. Repita o mesmo processo com a outra banana. Agora vamos acrescentar o chocolate derretido sobre essa banana. E misture bem, até ficar um creme bem homogêneo. Vou forrar uma travessa com plástico filme. Pode também fazer em taças individuais. E agora é só transferir tudo para essa travessa ou para as taças. Vou fechar bem com plástico filme e levar para gelar por duas horas ou até ficar bem firmezinho. Agora é só desenformar. Fica muito macio por dentro. E está prontinho. Olha a textura. Não tem erro. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijão. E até a próxima receita. Fica muito bom. Tchau. 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 Obrigado.